Quando Zeca conheceu a cantora Mary Star, foi simpatia à primeira vista. Adorei fazer o show no teu ônibus. É, eu gostei demais também. Todo mundo gostou. A senhora é muito animada. Mas até quando ele vai ficar sem saber que ela é sua verdadeira mãe? Abel! O que que tu fazes aqui? Era tu, era tu naquele ônibus! Cobra personhenta! Vai que vai se arreda daqui a sobração! Não arredo nada! Hoje, A Força do Querer. A Força do Querer.